Vou levar a minha pé com o sal Do meu jurar e pra ajudar vou me dar O negro altar, o fim do mundo, eu sou a cantar E assim, mulher, já que chorando, eu sou E assim, mulher, já que chorando, eu sou a cantar Vou deixar o mousezinho Cripe-a o modinho, eu vou me dar Deia coração a vida, eu vai me dar Eu・ous-o-o-oino burテ goals Eu uso meu body para me Ok, você consegue me dar E tem eleção do meu skin Move closer Kiss away Till it leaves my body We sway our heads to fall A bell to feed with no end Wanting disappointing ideals And I use all my jokes to be Scrib away and twitch with me Skin on skin is all I can feel All my lungs are breathing hidden All the sweat is sinking us But no move closer Gotta take him away From my skin Move closer Push away Till it leaves my body All the sweat is sinking us But no move closer We're closer Gotta take him away Away from my skin Move closer Move closer Kiss away Till it leaves my body La 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri